Com ferimentos na boca, nos braços e na cabeça, a menina de 12 anos conseguiu fugir do apartamento onde morava com a madrasta Fernanda Capeleço e o pai, o cantor Marcelo Martins, que formava a dupla João Lucas e Marcelo. A criança conta que ao ser agredida pela madrasta, pediu socorro aos vizinhos. A sequência de agressões teria começado no sábado. A mãe é bloqueada no celular da Fernanda e já vai fazer um ano e meio quando tem contato com a minha própria família. Na noite de segunda-feira, as agressões teriam sido mais violentas. Ela se jogou para cima de mim, pegou meu cabelo, jogou na cama, me enforcou. Tem até marca aqui, ela fez isso aqui na minha boca, que eu estava indo para a sacada pedir socorro, ela colocou a unha na minha boca assim, aí eu fui lá na sacada pedir socorro. Ficou gritando na sacada? Aham, pedi socorro, até um monte de vizinhos lá falaram, o que está acontecendo? Aí ela foi lá para o quarto dela e aproveitei que ela foi para o quarto dela e saí com ela. A criança conta que foi morar com o pai quando tinha nove anos. Ele era casado com uma outra mulher e a jornalista Fernanda Capeleço era assessora da dupla. A avó e a tia da criança contam que tanto Fernanda quanto o cantor Marcelo Martins proibiam o contato da menina com os parentes da família materna. Às vezes eu ligava para ela porque o Marcelo você nunca conseguia conversar com ele, você nunca conseguia momento algum para falar com ele. E quando a gente ligava para a Fernanda, as poucas vezes que eu tentei ligar, ela falava que ela estava na escola ou estava de castigo ou nada. A senhora não tinha conhecimento das agressões? Não, não tinha. Porque até em tanto, em março, fez um ano, né, que eu não tenho mais contato com ela. Por quê? Eu não sei por um motivo. Que eu muitas vezes tentava falar com o Marcelo, eu ligava, ligava várias vezes, até uma vez ele mandou uma mensagem falando que eu estava incomodando demais, eu estava ligando demais, que era para eu me parar de estar ligando. As agressões teriam acontecido aqui nesse prédio onde mora o cantor Marcelo Martins. O cantor, que está viajando, fazendo shows, mora no 15º andar aqui do prédio. A criança de 12 anos estava sozinha com a madrasta, Fernanda Capeleço, quando teriam ocorrido as agressões. A menina, assim que teria sido agredida, saiu na sacada aqui do apartamento e pediu ajuda para os vizinhos. Moradores do andar e também outros moradores aqui do prédio teriam oferecido ajuda para a criança. E ficaram com a menina até a chegada da polícia e do conselho tutelar. Só que, segundo a criança, essas não foram as primeiras agressões, não. Há mais de um ano, a menina disse que vinha sofrendo agressões por parte da madrasta. A Fernanda começou a agredir você tem quanto tempo? É... mais ou menos um ano atrás. Como é que foi um ano atrás? É que ela estava querendo ir embora, aí tem um cachorrinho, o Olaf. Eu falei, você não vai, ela queria levar o Olaf. Eu falei, você não vai com o Olaf, o Olaf vai ficar. Eu peguei e agarrei o Olaf e falei, vai ficar. Aí depois ele disse, ele não vai ficar, ele vai comigo. Ela me pegou pelo cabelo, jogou no chão e começou a dar tapa na minha cara, começou a dar ajoelhada na minha barriga, começou a dar murro. E assim foi. As agressões foram denunciadas no Conselho Tutelar e na ADPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia. A Polícia Civil vai investigar o suposto crime. Mas foi aqui, nesse Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, que a guarda provisória da menina foi entregue à avó materna. A jovem vai ter feito agora uma intervenção, ela vai estar morando na casa da avó, até que os procedimentos judiciais sejam tomados para definir a moradia dela. E a partir daí nós vamos encaminhá-la para a nossa rede de proteção social de Aparecida, que é o psicólogo, acompanhamento pelo assistente social e tudo, para que ela possa também colocar mais clara a situação e o Poder Judiciário em breve vai determinar a questão da moradia dela, seja com a mãe, seja com a avó, seja com a tia. A mãe da criança entrou em contato com o Marcelo. O cantor, que está em Fortaleza, saiu em defesa da mulher, Fernanda Capeleço. Marcelo, você está sabendo o que a sua mulher fez com a Laís? Não, não, não. Você está sabendo, Marcelo? Não vem com sarcasmo, não. Não é sarcasmo, não, Marcelo. A Laís está toda machucada. Não, você não sabe. Você não sabe nada do que aconteceu. Independente, eu não quero saber de nada, Marcelo. Ela é uma menor. Pois é. Ela é uma menor, Marcelo. Eu sei, Letícia. Ela é uma menor e estava na sua responsabilidade. Eu estou longe. Letícia, eu estou longe. Eu estava em Portugal. Não estou sabendo o que está acontecendo. Estou aqui em Fortaleza. Calma. Eu não sei de nada. Não é questão de calma, Marcelo. Você sempre fica do lado da Fernanda, Marcelo. É, calma. Você tem que ter calma. Não é, mas você tem que ter calma. Não julgar as pessoas. Você não sabe o que está acontecendo. Na conversa com a mãe, por telefone, a criança contou o que aconteceu. No momento da ligação, ela estava na casa de uma vizinha, que o acolheu após as agressões. Você está machucada? Estou. Estou. O que ela fez com você? Me conta, minha filha. Ela me enforcou. Aí ela passou a unha na minha boca. Ela passou a unha no meu pescoço. Aí ela puxou meu cabelo. Está com a narca e começou a me enforcar. Procurada por nossa equipe, a jornalista Fernanda Capeleço não quis gravar a entrevista. Mas o advogado dela alega que houve uma briga entre a criança e a madrasta. Houve agressões, houve ataques de ambos os lados, então não posso te falar com segurança o que realmente aconteceu, porque eu não tenho esse acesso ainda. Mas o que a gente está preocupado é com ela, com todos os envolvidos. Com a adolescente, também com o Marcelo, que está muito preocupado com isso tudo, está muito abalado. E também com a Fernanda. Diante do que aconteceu, a criança disse que não quer mais morar com o pai. Eu quero muito ficar com a minha mãe. Você não quer mais morar com a Fernanda? Nem com a Fernanda, nem com o meu pai. Nem com a Fernanda vai embora. Eu não quero ficar mais. Como é que foi ver sua neta agredida? Foi muito... É nem explicação. A senhora não sabia que ela estava passando por isso? Eu não sabia que ela estava passando por isso. É muito doído, é muito doloroso.